Guardando ele, ó. Guardando ele. Eu estou lá na montada. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou lá e pego a fralda lá, ó. Eu faço isso aqui, ó. Não tá aqui, não dá. Então eu faço uma inclinação, ó. Vou lá, pego a fralda aqui, viro, trago ele na perna pra mim aqui, ó. Na chefe de rim. Eu pego a chefe de rim, ele trago. E conto um segredinho aqui, ó. Jesus! Jesus! Tá bom, tá bom. Então eu entro assim, hein. Vou aqui, ó, ó. Tomei a fralda aqui, ó. Vira, ó, ó. Aqui. Aqui não é assim não, hein. Vira, ó. Vamos lá. Pega a criança aqui, trago. E ó, aqui não tem homem que sai. Tá bom? Então essa é a posição. Vira, ó. E essa é a posição. São gêmeos, são a mesma coisa, ó. Todo mundo fala agora, hein. Você cumpriu agora não, né? É, eu não. É, cuidado não comer. Não, não, não. Tá perto não. Você cumpriu. Finalmente o cara vomita no outro. Se vomitar, vira o rosto pro lado. É a gente pode vomitar no ladrão. 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 Então fica aqui, ó. Ó, vai, pega aqui, traz ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Vamos lá. Um no outro. Seria doido, velho? Cada vez. Obrigado.